O deputado Emerson Stein ocupou a tribuna para propor que a Celesc realize um mutirão e recupere e promova melhorias na estrutura elétrica das escolas públicas estaduais. O deputado pediu o apoio dos demais parlamentares a um requerimento que ele vai enviar ao Poder Executivo com esta proposta. De acordo com o secretário de Estado da Educação, Aristides Simadon, em torno de 70% das escolas públicas estaduais não têm instalações elétricas adequadas. São mais de 790 escolas públicas do Estado sem rede elétrica com capacidade para instalar, por exemplo, aparelhos de ar condicionado ou as mais de 3.700 lousas digitais acompanhadas de computadores e projetores que, por falta de tomadas padronizadas, estão estocadas no depósito do governo sem condições de uso. As lousas e demais acessórios custaram mais de 30 milhões de reais e só podem ser usadas após melhorias nas instalações elétricas. A Celeste tem expertise, tem profissionais, tem material, pode realizar esse trabalho em mutirão aí nas escolas catarinenses para que a gente tenha escola de qualidade na eletricidade. Cada subestação que você faz para fazer uma entrada de escola custa 150 mil reais para os cofres públicos. Então, o governo do Estado, tendo essa oportunidade aí, que a Celeste possa ajudar o Estado, eu tenho a certeza de que vai fazer um grande benefício à população e também aos cofres públicos aí, porque a Celeste é do governo do Estado, então a gente tem a certeza de que pode ajudar muito aí nesse momento de dificuldade para a gente tirar do papel essa demanda tão importante.